Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, já tô acostumada a fazer vídeo de cara lavada, o primeiro vídeo pela manhã, essa cara totalmente de sono, né? Mas faz parte. Mas eu quero fazer uma máscara facial de argila branca com calêndula. E eu já tinha gravado esse vídeo, eu tava na metade, na verdade, e o meu cartão de memória deletou o vídeo. Então, a máscara, ela tá prontinha aqui, ó, tá? E aí eu refiz a primeira etapa, só pra mostrar como é que eu faço, e é muito simples. A argila branca, ela dispensa comentários, né? Ela é uma ótima opção aí pra manutenção da pele, pras pessoas que usam ácidos por muito tempo, e aí dá uma paradinha por causa do tempo, porque tá muito calor, muito sol, e aí faz uma manutenção na pele, pra deixar essa pele clara, né? Com argila branca. É o meu caso também. E a calêndula, ela é um ótimo anti-inflamatório pra pele. Ela tem uma ação hidratante, uma hidratação profunda na pele, e ela desintoxica essa pele. Eu coloco uma colher de sopa de água dentro de um potinho assim, e coloco no micro por, sei lá, um minuto, pra deixar essa água bem quentinha. Aí eu coloco um chumacinho de calêndula, e aí essa calêndula, ela vai desidratar. Mas é isso aí mesmo que eu quero. Aqui tem um potinho com calêndula, que chazinho, bem bonitinho, né? E cheiroso. E aí quando ela tá desidratadinha assim, eu venho com uma colher de sobremesa de argila branca, e misturo. No meu caso, eu uso a minha loção argiloterapia. Umas gotinhas assim, e vou mexendo até fazer uma pastinha, né? Pra passar no rosto. Uma pastinha úmida, por causa da argiloterapia, e aí com a calêndula. Ai, que delícia. E a pele tá limpa, bem sequinha. Isso é bem importante. Mesmo que as folhinhas da calêndula não fiquem na pele, não tem problema. Porque por causa dessa desidratação, depois que eu umedeci de novo a argila, ela soltou na argila os nutrientes dela. Tá? Então é só isso que eu quero mesmo. Fica um cheirinho de chá bem gostoso. Eu vou passar aqui no rosto, e vou ficar por 20 minutos, ou até secar bem essa argila, e retirar com um sabonetezinho neutro, ou um sabonete de uso normal aí, facial. A pele fica muito assim, ó. Ela fica clara, né? Por causa da argila, só que ela fica leve, macia, com uma hidratação muito gostosa. Vou ficar até secar, e aí eu vou lá retirar, aí depois eu volto, pra gente conversar mais um pouquinho, tá? E voltando, então, deixei os 20 minutos. Passou um pouco mais dos 20 minutos, porque eu fiz uma camada grossinha na pele, tinha bastante produto dentro do potinho, e eu não quis colocar fora. E aí, então, deixei um pouco mais de 20 minutos, e retirei com o meu sabonete neutro. Aí fiz uma... Tonifiquei a pele, né? Com o meu tônico de pepino e alecrim. Agora minha pele já tá bem sequinha, e eu vou usar o meu produtinho, pra reduzir os poros. Essa máscara de argila branca, com a calêndula, é uma ótima opção, pra quem tem acne também. Por causa da ação anti-inflamatória, né? Da calêndula, porque também ela vai hidratar a pele profundamente, só que sem agredir, sem deixar os poros com sujeirinha, pra que venha mais acne, né? Ou cravinho. Então, é uma ótima opção pra quem tem acne, pra quem tem cravos. Aí, máscara facial pro verão também, é uma máscara leve, que vai deixar a pele com aspecto leve, gostosa de fazer, e rápida, né? Muito prática, muito simples. E agora eu já tô pronta, vai secar o meu produtinho aqui no rosto, pra fechar os poros, e eu vou correr pro meu filtro solar sempre. Então, o vídeo era esse. Foi bem simples, bem caseiro mesmo, mas eu fiz de coração, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.